Bem no meio, estamos no dentro, estamos dentro, eu estou em cima e tu está mais e mais abaixo Só que tu tem essa casinha para esconder, só que tu tem a casinha para esconder E eu não posso Ah, o Cássio, é nós e mais seis jogadores, sete jogadores Ou seja, nós, oito, estão se matando ali embaixo É nós, oito jogadores Daqui a pouco vai dar o confronto, Cássio, você prepara Ah, se fechar para o outro lado daquela casinha lá Ah, mas os caras lá na casinha estão dentro ou não? Estão fora, estão fora, eles vão ter que sair, eles vão ter que vir Óbvio que os caras vão vir para cá Estão no lugar já, eles já saíram de lá Eu vou usar a VLK que ela não é reflexiva, se eu usar a outra mira Não, eu vou usar o binóculo que é melhor, eu acho Estou deitado, cara, estou deitado, não tem como Estou dentro da moita Ah, tá, não, eu digo, é que onde é, dentro da moita eu fico sempre agachado Deitado, então eu não tenho habilidade, né Ah, eu levantei, sem querer, fiquei de pé Toma que não tem minha vista Aqui embaixo, aqui embaixo O Cássio, fica frio, fica frio Estamos no palio, estamos no palio O café vai fechar A gente está em um lugar mais alto, hein Tu está dentro, tu está dentro Eu vou ter que ir para o seu lado Eu sou agora, estou dentro Tem um tronco ali, Linha, aqui, ó Aonde? Eu acho, eu acho que tem vinte aqui Fica frio, fica frio Sete jogadores agora Fica frio, fica frio Agora Os caras estão vindo, os caras estão vindo Ali, não me viram, não me viram, não me viram Não me viram, não me viram Dois, dois, estão vindo aqui, ó Ó, estão vindo aqui, ó Estão vindo aqui, ó Ali, ó Ali, ó Estão junto, estão juntos, estão juntos os dois Um contra os outros, correndo Não me viram, não me viram Atrás da casa, atrás da casa, atrás da casa Matei, matei Ah, me pegaram, me pegaram, me pegaram Me pegaram, me pegaram Me pegaram, vai, continua, continua E eu morri, eu morri Matei o cara que estava atrás da casa, eram dois Ah, o cara que me matou está embaixo, hein O cara que me matou está embaixo Está na parte mais debaixo Isso, mantém, mantém aí, está bem Vai ter que ir para a esquerda Estou vendo ele, ele não te viu É tu e outro, é só dois, tu e outro Dois caras, tu e o cara só Fica frio, fica frio Ele vai ter que ir em onde está Boa, 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 boa Claro, foi embaixo, ele ficou embaixo Ele ficou embaixo Muito boa Toma Muito bem, muito bem Sim, claro que eu estava gravando A minha estava gravando Aí eu pareço, assim, olha aí É, muito boa Muito boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau